Daniel, capítulo 6 Daryl decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto, relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos trinta dias fizeram pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos merdos e dos peças, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, se apresentaram ao rei, para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de trinta dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim. O interdito está em vigor, segundo a lei dos merdos e dos peças, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. Três vezes por dia, ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, e decidiu livrar Daniel, até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei lhe disseram, Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos merdos e dos peças, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou possa ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou, e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel no poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa.